Oi pessoal, dando continuidade aqui a nossa playlist, eu vou ensinar aqui como que a gente consegue fazer a instalação desse pacote aqui dentro do R. Pode ser que alguns de vocês não conheçam muito bem o R, então tá aqui o RStudio, né? Existem alguns vídeos falando como que a gente instala o R e depois o RStudio, pode procurar no canal. Eu vou iniciar aqui então abrindo um script e pra gente instalar o pacote a gente pode instalar de duas formas diferentes. Nós podemos instalar por comando, escrevendo install.packages e colocando aqui dentro o nome do nosso pacote, entre aspas. Eu vou escrever aqui o nome do pacote e após escrever o nome do comando, basta dar Ctrl Enter que a gente consegue fazer a instalação. Outra forma é vir aqui em ferramentas, instalar pacotes e procurar aqui, coloco essa opção repositório cram e escrever o nome do pacote. Clico aqui em cima e vem em instalar. E ao fazer isso, o próprio R ele vai lá no site do Rcrã, faz o download e instala o pacote aqui dentro do nosso computador. Pra quem não se inscreveu no canal, se inscreva. Nos próximos vídeos nós vamos ensinar como que a gente utiliza esse pacote. Tchau.